O próximo grupo já fez história com um H grande na televisão mundial. Graças a eles pela primeira vez pudemos assistir a acrobacias aéreas realizadas por dois jovens portugueses com trissomia 21. Aposto que já sabe de quem estou a falar. O momento mais marcante para nós foi na primeira audição que nós não sabíamos se passávamos ou não. Quando acabámos a atuação estava todo o tivoli de pé a bater palmas e o júri convido com o nosso trabalho. E essa foi a parte mais marcante. Foi uma surpresa muito grande e foi uma vitória para todo o grupo. Para mim o comentário do júri que me marcou mais foi quando o Ricardo Pais na última gala disse que... Vocês têm um lugar à parte no mundo e não é apenas neste espetáculo, nem neste programa. Acho que ele disse tudo com isso. Bem, aqueles momentos de espera, de silêncio da Bárbara com a música por trás. Bem, parece 10 minutos que estamos ali à espera de saber o resultado. É isso que também causa mais emoção quando sabemos que tínhamos ficado em primeiro lugar. Estar na grande final significa muito. Significa que as nossas convicções, as nossas ideias, em termos de reconhecimento da capacidade do ser humano como um todo, foi atingida. Esta noite para nós vai ser um sonho e vai ser mais um passo que nós vamos dar na nossa mensagem. A capacidade de lutar e de sonhar sempre mais alto, de ir sempre mais além, é o que neles faz toda a diferença. Os armazém aéreo e a Fidance. Aplausos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E depois é só para dizer que chega que tenham estado aqui, basta que tenham estado aqui, para que a diferença iguale a igualdade. E aqui provaram realmente o que raramente nós conseguimos ver com tanta harmonia. Muito obrigado. Obrigada Ricardo. Tchau 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 Tchau